E aí Lucas, UDM, triza no papo, tá? Pouco dinheiro no bolso, de olhar na favela Hoje eu não quero uma só, quero todas elas Então não se desespera que eu sou tralha vagabundo Quero que o mundo se acabe, vem se acabar no meu mundo O baile tá um absurdo, a marolata no ar O flagrante tá na mente, pega pra relaxar O baile tá um absurdo, a marolata no ar O flagrante tá na mente, pega pra relaxar Joga os bico pro alto e comece a balançar É a tropa da alba, os famoso, 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 o ratata Joga os bico pro alto e comece a balançar É a tropa da taquara, os famoso, o ratata Joga os bico pro alto e comece a balançar É a tropa do alfa, os famoso, o ratata Joga os bico pro alto e comece a balançar É a tropa da alfa, os famoso, o ratata Pouco dinheiro no bolso, de olhar na favela Hoje eu não quero uma só, quero todas elas Então não se desespera que eu sou tralha vagabundo Quero que o mundo se acabe, vem se acabar no meu mundo O bairro tão absurdo, a marolata no ar O flagrante tá na mente, pega pra relaxar O bairro tão absurdo, a marolata no ar O flagrante tá na mente, pega pra relaxar Joga os bico pro alto e comece a balançar É a tropa da alfa, os famoso, 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 o ratata Joga os bico pro alto e comece a balançar É a tropa da alfa, os famoso, o ratata Joga os bico pro alto e comece a balançar É a tropa do alto e comece a balançar É a tropa do alto e comece a balançar É a tropa do alfa, os famoso, o ratata Ah, 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 ah